Vamos lá comendo capim Minha nega Minha nega Minha nega Minha nega Minha nega Eu vou embora Vai despedir de mim? Vai? Então a gente se vê aí, tá bom? Fica com Deus, tá querido? Deus te abençoe, tá? Tive muita saúde Tá bom? Tchau Tchau Tchau, neném Tchau, neném